Olha o Bardi! Quase escatou! Quase! Deu merda! Vamos lá ajudar a campinha do Shopping! Olha o Bardi! É! Começou o dia! Vamos lá buscar uma água para lavar uma roupa Aqui é a cidadezinha de manhã Está bem bonitinha a cidade Ficou bem bonita mesmo Uma calçadinha São muito bacanas esses acessos Uma hora as roupas acabam né? Eu tenho que lavar Para bater novas O Bardi não é difícil Banda mais rápido que eu não consigo segurar Depois de pegar a água de manhã ali A gente lavou a roupa que tinha que lavar Passamos o dia se dedicando a essas coisas da casa Limpar a van, revisar Aí depois de tarde a gente deu uma passeadinha ali pela cidade Fomos na praia ali Acabou que tinha muito vento Não deu para ficar muito Mas a gente aproveitou mais o dia Porque no outro dia nós ia partir para a torres Então acompanha aí E aí pessoal A gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal A gente Teve na praia de tarde Aí tinha muito vento Até nem deu muito Não deu banho O guarda-sol também não ficava direito Tinha bastante vento mesmo Pouca gente na praia Daí agora de tardezinha A gente deu uma caminhadinha pela cidade Mostrei uns videozinhos aí Agora nós vamos encerrar o dia aí A Mária vai fazer uma gentia para nós Fazer um fundezinho Nós vamos nos alinhar para dormir Porque amanhã tem mais uma cidade Uma ou duas Não sabemos Mas é mais ou menos isso aí Essa cidade aqui foi Eu tenho lembranças muito boas daqui Da infância A gente veio muito aqui Quando eu era criança Então Foi bem nostálgico Para mim andar por aqui E ver que a cidade mudou Mas é isso aí Valeu pessoal Se inscreve ali tá Valeu Nojo dia do coitado Olha que nós estamos Estamos aqui em Arroio Teixeira Estamos fazendo a última Noitada aí hoje Amanhã nós vamos lá para a torres Olha aqui ó O que que tu achou? Agora a missão foi encher as caixas d'água O Adriano consegue encher da fideucina com balde Eu tive que fazer um aparato Olha só Realinhamos a van aqui perto do chuveirinho Mostra o chuveirinho lá mano Lá ó Aí coletamos uma água com os baldes Lá Os baldes cheios aí embaixo Ó Aqui a nossa caixa fica aqui E a gente precisa encher e não tem torneira ali Então eu vou tentar tirar essa tampa aqui Por onde a água entra e sai o suspiro E vou usar o nosso chuveirinho Pra bombear a água ali pra dentro Vamos ver se vai dar certo Mas eu acho que vai Não tem muito segredo não Aí ó Tiramos as mangueiras e desgosqueamos ela Aí Aí chama direto por aqui Aí que bonito ó Só que eu tenho que dar pra não transbordar e virar a água pra cá Aí o chuveiroso tá aqui E ele sai daqui ó Aí ó Aí a gente usa só a bombinha dele Vou tirar essa borrachinha aqui pra lá não cair lá dentro Isso Aí isso aqui a gente embute ali E bota o baldinho aqui E bombeia pra lá Na teoria é só isso Olha que bonito valer Tem que entrar lá dentro pra ligar no 12 né É, porque do outro lado é o outro lado. Aí está. Acho que nós temos que fazer com o balde grande aqui, não? E daí nós vamos virando os outros. Pode ser. Deixa eu colocar ele aqui então. Aí está. Está aí montada a parafernão. Vamos ligar. Quase escatou. Quase. Deu merda. Mas não deu. Olha aí. Olha aí, olha. Acho que vai dar certo. Vou deixar encher agora aqui. Vamos achar mais um pouco. Lembrando, a gente não usa essa água para tomar, tá? Isso aqui é só para lavar louça e outras coisas que precisa para tomar. A gente compra água mineral. Porque vai saber como é a água de cada cidade, né? E a nossa caixa também, esse processo não é muito bom para manter a purificação da água. O arrozinho aqui já. O arrozinho aqui já. Esquetendo o óleo aqui, ó. E aqui, ó. Vai sair um bifezinho de frango milanesa. Vamos lá ajudar a compinha do chope. E o Felipe com a pazinha dele. Comprou, achou que não ia usar? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamos lá! Bom, vamos lá! Sim, vamos lá. Não. Serviu. Você tem que ter usado a farra. Mas não. Vou falar na... Eu não sei falar a farra, que é a farra. Nossa, olha a fila aí atrás Ainda bem que a gente saiu antes pra chegar na frente deles Se a gente sair um minutinho depois Olha a fila que a gente ia pegar Tá louco, velho Aí pessoal, chegamos em Torres aqui Olha só que legal